Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Os acessórios estão à ta sorte. A gente pode parar. Retenha a caixa. Tenha coragem. Agora vamos atrás dos nossos objetivos. É assim que se faz! Trocando um fogo! Pura! Essa é a realidade absoluta! Ei, eu trabalhei duro, Nilo! Calma em si! Não! Essa aqui tem futuro! Calma em si! Calma em si! Calma em si! Poder apagador! Tenha de potencial! Minha torre está sob ataque! Estou pronto para liberar o núcleo fugido! Ei, eu estou lá! Muro vivo! Estou ficando sobrecarregado! Solda-se! Abre o barco! Abre o barco! Tô brincando de sobrecarregar! Tá sendo uma triste! Cheia de potencial! Amentando a temperatura! Você caiu nessa direitinho! Vem todo mundo! Vem depaixar! Minha vida é desculpa! Minha torre está sob a tarde! Minha torre! Vamos começar! Tô brincando de sobrecarregado! Vem depaixar! Vem depaixar! Vem depaixar! Ó! Vem depaixar! Abate, Blu, abate, Blu, abate, Blu. Vamos começar. Vem todo mundo pra cá! Estou sem campo sobrecarregado! Ei, eu trabalhei duro nisso! Olá! Não! Mergativo! Eu não colo! Isso é grande, isso é verdade! Olha só essa beliçura! Minha esposa é vai chegar ao lado! Meu bebê! Tá caindo da matriz! Olá! Estou em champ como atravessaram o equipe... Essa cara! Você está ficando sobrecarregado! Minha esposa! Muita esposa! Essa aqui discurso! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.